Se você tá com dificuldades pra divulgar o teu link de afiliado e não sabe o que fazer, pode ficar tranquilo. Nesse vídeo eu vou te falar 11 formas garantidas pra você divulgar o teu link de afiliado e conseguir ter resultado no mercado digital, conseguir fazer vendas. Essas formas de divulgar vão funcionar pra Hotmart, pra Eduz, pra Monetize, pra Bripe, pra Ticto ou qualquer outro programa de afiliado que você trabalha aí, ok? Se você usar pelo menos uma dessas formas de divulgar aqui, você consegue ter resultado. Por isso eu quero pedir pra você deixar um like nesse vídeo, também se inscrever aqui no canal, porque aqui toda semana tem 3 conteúdos sobre marketing digital e estratégias pra vender como afiliado, que é pra te ajudar, tá na mão? Ei, empreendedores! Beleza? Eu sou o Artuzinho e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Galera, se você quer trabalhar de forma correta como afiliado, quer ganhar dinheiro com isso, o método Fórmula Negócio Online, que é o método que nós somos parceiro aqui no canal, é o melhor e mais completo treinamento pra criação de negócios de sucesso pela internet partindo do absoluto zero. Se você quiser conhecer um pouco mais desse treinamento, o link dele tá na descrição desse vídeo aqui, tá? Agora bora lá! Eu preparei pra você aqui 11 formas de divulgar link de afiliado pra você conseguir vender. As 3 primeiras são formas que você precisa injetar dinheiro, tá? Investir pra conseguir ter resultado. Porém, depois da quarta em diante, é tudo formas gratuitas comprovadas que já funcionam. Então vamos lá! A primeira forma pra você conseguir divulgar o teu link de afiliado pagando é através do Google Ads. É fazer anúncios na rede de pesquisa do Google pras pessoas que estão procurando pelo produto e assim você consegue vender sem precisar produzir conteúdo, sem precisar aparecer, sem precisar construir audiência, nada disso. Você anuncia exatamente pra página de venda do produto, quando a pessoa pesquisa pelo produto, ela encontra o produto e compra de você. Eu tenho aqui no canal um vídeo onde eu te ensino passo a passo pra você aprender a anunciar no Google Ads, na prática, tá? Conseguir ter resultado como afiliado usando essa estratégia. O link desse vídeo eu vou estar deixando pra você aqui na descrição do conteúdo também. Agora, uma segunda forma pra você conseguir também divulgar o teu link de afiliado investindo é através do Facebook Ads. É usar ferramentas de anúncio do Facebook pra você anunciar o teu link de afiliado e quando a pessoa clica no teu anúncio, ela já vai direto pra página de venda do produto. Essa aqui também é uma das formas que você precisa, claro, gastar dinheiro pra você conseguir ter resultado. Porém, você não precisa aparecer, não precisa produzir conteúdo, nem construir audiência, tá? Porque você já tá utilizando o público que existe dentro do Facebook, que são pessoas que compram e você vai levar essas pessoas diretamente do Facebook pra página de venda do produto. Quem quiser comprar, compra e assim você consegue ter resultado. Inclusive, essa é uma das estratégias hoje que o pessoal mais costuma usar pra conseguir ter resultado e escalar negócio aqui no mercado digital. Uma terceira forma também muito legal pra você divulgar o teu link de afiliado, porém você precisa gastar um pouquinho de dinheiro, é fechando parcerias com influenciadores, é mandar influenciadores divulgar o teu link de afiliado pra audiência dele, assim as pessoas compram e você ganha a comissão também, ok? Essa parceria com influenciadores pode ser mulher ou pode ser homem, não tem problema, tá? Mas é muito importante que se você quiser aplicar essa estratégia, você passe primeiro a acompanhar o influenciador, você passe, vê se a pessoa é ativa no perfil, se ela tem relacionamento com a audiência, se os seguidores deles são real ou se são comprados, porque não adianta nada a pessoa ter seguido ou comprado que ninguém vai comprar de você. Quem compra seguidor nem era pra ser considerado influenciador, porque são apenas números ali, tá bom? Então tem que ter um pouquinho de cuidado. A partir de agora, eu quero te falar somente estratégias gratuitas que funcionam super bem pra você vender. A partir de agora, você não precisa mais gastar dinheiro, ok? Por isso, eu preparei aqui a quarta estratégia pra você divulgar link de afiliado, é através do YouTube. É criando canais aqui no YouTube, onde você pode produzir os teus conteúdos sobre o nicho do produto e você pode recomendar o teu link no vídeo, como eu fiz no início desse conteúdo. Lembra que eu recomendo o Fórmula Negócio Online? Pois é, essa é uma forma que você pode estar utilizando pra vender. E aqui no YouTube, você pode criar um canal de nicho, onde você fala sobre um assunto específico, tipo eu, falo sobre afiliado e marketing digital. Ou você pode criar um canal de review, onde você vai falar respectivamente sobre um produto ou sobre vários produtos do mesmo nicho, que é uma das estratégias hoje mais usadas pelo pessoal pra conseguir ter resultado rápido, tá? Lembrando, galera, você não precisa aparecer no YouTube. Também existem estratégias pra você conseguir criar conteúdo sem aparecer, sem precisar mostrar o teu rosto, tá bom? E aqui, uma quinta forma pra você divulgar link de afiliado e conseguir ganhar uma boa grana também é utilizando páginas no Instagram. E aqui pode ser aquela página autoridade ou pode ser uma página de nicho. Eu recomendo que se você quiser trabalhar com Instagram, você foque em utilizar uma página autoridade, onde você apareça. A página de nicho também dá resultado, só que nesse caso você não aparece. Porém, a página de nicho, ela demora mais tempo pra ter resultado, porque as pessoas não estão vendo uma pessoa ali na frente, tá? Elas ficam um pouquinho com o pé atrás antes de comprar. Já a página autoridade, ela gera mais humanização, mais confiança na cabeça das pessoas. E você pode trabalhar dentro do Instagram, utilizando o teu próprio perfil se você quiser e você já pode começar a vender até pros teus amigos. Isso aqui é muito legal, tá? Mas se você quiser criar uma página do zero, também é super válido. Só que, claro, uma página do zero no Instagram não tem seguidor. Você tem que começar a construir audiência pra depois começar a vender. Uma sexta forma hoje muito usada pra você conseguir divulgar link de afiliado e ter bons resultados é utilizando perfis no TikTok. Galera, o TikTok hoje tá em alta. Tem muita gente que tá conseguindo ganhar muito dinheiro até no mesmo dia no TikTok. Porque o TikTok, ele tem um alcance orgânico muito grande. E dentro do TikTok, você pode trabalhar parecido com o Instagram. Com um perfil de nicho, onde você não aparece, ou com um perfil de autoridade. Onde você mostra o teu rosto, você cria conteúdo e você divulga o teu link ali. É muito legal porque hoje o TikTok, ele permite que você coloque links de afiliado na descrição. Você também parece que pode colocar agora links fixados no primeiro comentário quando você é o dono do perfil. E lembrando, hein? O TikTok tá com alcance orgânico muito alto. Do nada, teus conteúdos tendem a viralizar na plataforma. E com isso, você já começa a ter bons resultados como afiliado. Uma sétima forma hoje muito usada pra você vender como afiliado também é utilizar o WhatsApp. E essa estratégia de WhatsApp, ela funciona super bem porque você fica mais próximo do teu possível cliente. O WhatsApp, querendo ou não, hoje é um dos principais mecanismos de conversas, tá? Entre usuários aqui na internet. E pô, muita gente aí tá utilizando o WhatsApp em conjunto com as outras estratégias que eu já falei no vídeo. Você pode utilizar o WhatsApp no Instagram, no YouTube, TikTok, no Facebook Ads, no Google Ads, pra converter no A1. É claro, esse processo ele é mais manual. Mas você consegue aumentar muito a margem de lucro de conversão. Porque você não gasta nada e você consegue quebrar as objeções das pessoas conversando com ela, mandando áudio. A pessoa vai tender a confiar mais em você e vai poder comprar assim. O público feminino mesmo costuma muito a usar o WhatsApp pra conseguir ter os primeiros resultados e alavancar no digital. Essa é uma estratégia muito boa. E você pode usar tanto o teu WhatsApp pessoal ou então criar um novo WhatsApp pra você, pra você só trabalhar na divulgação. Uma oitava forma muito bacana de você também divulgar link de afiliado e vender é utilizando um Telegram. Você também pode hoje criar Telegram aí pra você vender. Você pode criar canais no Telegram, grupos no Telegram, pra você trabalhar na divulgação. Hoje mesmo tem muita gente que utiliza o Telegram em conjunto com as outras estratégias que eu já falei no vídeo. Com o canal do YouTube, com o perfil no Instagram, perfil no TikTok, quando você faz anúncios no Facebook mesmo. Porque o Telegram ele é uma ferramenta até mais completa que o WhatsApp. E hoje as pessoas gostam muito de usar o Telegram porque você consegue fazer enquete, você consegue interagir muito com a tua audiência ali dentro. E assim você pode divulgar link pra vender também. Uma nona forma desse vídeo pra você conseguir divulgar link de afiliado e até de forma automática é utilizando ferramentas de e-mail marketing. Que é uma ferramenta muito legal pra você vender. O e-mail marketing é uma estratégia um pouquinho mais avançada sobre marketing e um pouquinho também mais antiga. Porém, é uma estratégia que funciona muito bem pra você divulgar e vender produtos. E você pode automatizar esse processo porque as ferramentas de e-mail marketing você consegue deixar tudo configurado a divulgação dos produtos. A pessoa cai no seu sistema de e-mail, passa a receber sequências de e-mail de venda ali e elas podem comprar. Além disso, o e-mail marketing também é uma das estratégias mais usadas em lançamentos de produtos. As pessoas costumam capturar contatos de pessoas na internet e depois podem ofertar produtos quantas vezes quiserem. Afinal de contas, quem se inscreve no e-mail marketing tá com interesse no nicho e também interesse no produto. Então podem comprar assim. Mas só que hoje as ferramentas de e-mail marketing que mais funcionam, você precisa contratar. Então tem um custo adicional pra você. Também existem ferramentas que você pode usar de forma gratuita. Porém, você tem um limite de leads ali que vai de mil a cinco mil leads. Depois você tem que contratar um plano pra você continuar usando essas ferramentas. Mas e-mail marketing é muito legal pra você trabalhar também. Você pode vender sem aparecer e até mesmo sem produzir conteúdo. Uma décima forma hoje também pouco usada pra você vender como afiliado, mas que funciona super bem, é utilizar o Pinterest, tá? O Pinterest também hoje você pode vender através dessa ferramenta, cara. Porque ali dentro você pode criar conteúdos e esses teus conteúdos tendem a atrair pessoas. Porque o Pinterest também é considerado uma rede de pesquisa. Você pode pesquisar no Pinterest. Se a pessoa pesquisa aí como emagrecer no Pinterest e encontra um conteúdo teu com o link de afiliado, se ela clicar ela vai pra página de vendas. E por ali ela pode comprar de você e você ganha a comissão. Tem muita gente hoje aí que tá utilizando o Pinterest pra divulgar os seus produtos, tá? Os seus serviços também. Afinal de contas, as pessoas que vão no Pinterest, elas estão com mais intenção de comprar do que aquelas que estão navegando pela internet, só consumindo conteúdo dos outros, passando o tempo mesmo. Então, o Pinterest se torna uma boa ferramenta pra você divulgar. É por isso que é uma ferramenta hoje que tá sendo pouco usada, mas a tendência é que as pessoas tendem a usá-la muito mais com o passar do tempo. E a décima primeira forma pra você conseguir divulgar link de afiliado e ter resultado, porém essa daqui demora um pouco mais de tempo, é você utilizar um blog de conteúdo sobre um nicho específico. Também dá pra você vender com blog ainda hoje, porém o blog é uma estratégia de longo prazo, onde você precisa criar o blog, produzir conteúdos, otimizar o teu blog com SEO. Você precisa de backlink no teu conteúdo, porque o teu conteúdo assim possa ranquear no Google e as pessoas possam encontrar. E lembrando que dentro do teu conteúdo, você pode estar indicando produtos que você é afiliado e assim conseguir vender. Mas lembra aí, o blog é uma estratégia pra longo prazo, tá? Não é que você vai conseguir ter resultado rápido, porque hoje são tantas e tantas pessoas que tem conteúdo na internet aqui, posicionando no Google, que fica muito difícil você conseguir passar na frente desses outros criadores. Agora lembra, galera, se você quiser começar com o pé direito no mercado digital, criar um negócio altamente lucrativo, ter sucesso na internet e ganhar muito dinheiro, o Fórmula Negócio Online, sem sombra de dúvidas, é o melhor e mais completo método pra criação de negócios de sucesso pela internet. 100% prático, onde tudo é mostrado e construído na tua frente, na tela do computador. Se você quiser aprender na prática, o link desse treinamento vai estar aqui na descrição. Eu recomendo que você dê pelo menos um clique nesse link. Eu te garanto que você vai se surpreender com o que você vai encontrar lá dentro, tá bom? Link tá na descrição. E eu quero saber quem foi você que me assistiu até aqui. Pô, nem todo mundo costuma chegar até um estágio desse vídeo aqui, porque isso aqui é um conteúdo de valor. As pessoas não gostam de assistir tanto assim. Você é diferente, é especial. Então vai aqui nos comentários e comenta pra mim assim. Afiliado de sucesso. Esse aqui é um código-chave do vídeo de hoje. Eu quero que esse comentário seja escrito por pessoas que vão mudar de vida através da internet, pessoas que vão ganhar muito dinheiro com marketing e tal. Você tem esse potencial. Prova que eu tô certo disso. Deixa o teu comentário e eu vou te responder. Se quiser continuar recebendo os meus conteúdos de marketing e tal, que é pra te ajudar, clica no botão de se inscrever e liga o sino, porque toda semana aqui, meu querido, tem muito conteúdo sobre esses assuntos, pra te dar uma luz, pra te ajudar a ter resultado. Fechou? Um abraço forte e tamo junto!